Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Você está dominado pela ira, porque nós dois sabemos que você não foi totalmente honesto com a Elisa. Se você não falar, quem fala sou eu. Gael não pode suportar a pressão. Eu quero que exista alguma coisa entre nós dois, então não pode haver mais segredos. Do que você está falando? É que... Nesta sexta, seis da tarde, são as emoções das últimas semanas de Abismo de Paixão. Tchau.